Música 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 O que foi? Não percebe que eu não quero falar com você? Que ninguém quer falar com você? Não precisa falar assim comigo, né? Trouxe até flores pra sua patroa Queria entregá-las pessoalmente, mas... Como vocês não abrem a porta pra que eu entre Você faz esse favor de entregar, não faz? Pra sua patroa Pode entregar Com os meus sentimentos Com os meus sentimentos Você sabe muito bem para quem é que se manda uma coroa de flores, não sabe? Meu Deus Enlouqueceu de vez Tá claro que ele viu o Fred chegando com as flores e resolveu fazer uma gracinha Ele tá rodando o dia inteiro aqui E eu preciso avisar o Fred Joga essas flores fora, bem longe daqui em vão, não vai? Os vizinhos devem estar pensando em nós Alô? Fred? Oi, sou eu Fred, eu tô te ligando pra avisar que o Marcos, ele tá rondando por aqui Ele viu você entrando com as flores aqui em casa E daí? E daí que eu não quero que você saia de casa, você fica aí Acha mesmo que esse idiota vai me prender em casa? Que eu tenho medo dele? Não se mete a valente, Fred? Eu não tô me metendo a valente Eu só não posso deixar de sair na rua, de andar de bicicleta Porque esse sujeito fica passando por aqui de carro Eu quero que ele se lixe Ele tá passando aqui na porta O que foi que eu disse? Fica tranquilo Eu tô estudando, eu não vou sair Ótimo Ótimo A gente se vê na escola amanhã E olha, obrigada pelas flores Elas já tão na água, elas são lindas Fred Eu não quero te assustar, mas o Marcos me mandou uma coroa de flores Dessas de enterro Só um recado É mais do que um recado, é um aviso É uma ameaça Pelo amor de Deus, Fred, toma cuidado Vai sair, meu filho? É, eu vou dar uma pedalada Pra não ferrujar Pensei que você fosse ficar em casa estudando, Fred Não, mãe, eu tô estudando Mas eu vou dar uma volta Eu não demoro Tchau 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 Tchau